Meu bem, ai de aime, é a flor do Caxambi Meu bem, ai de aime, é a flor do Caxambi Ai meu bem, meu bem, ai de aime, é a flor do Caxambi Meu bem, ai de aime, é a flor do Caxambi Não sei o que fazer, enfim, assistindo a musa em voz e violão Tão linda sorrindo pra mim, cantando a composição Procuro no céu uma estrela, no sonho uma recordação Para enaltecer e louvar você, mostrando a Deus a minha gratidão Meu bem, ai de Aimee, é a flor do Caxandê Meu bem, ai de Aimee, é a flor do Caxandê Ai meu bem, meu bem, ai de Aimee, é a flor do Caxandê Meu bem, ai de Aimee, é a flor do Caxandê Não sei o que fazer, enfim, assistindo a musa em voz e violão Tão linda sorrindo pra mim, cantando a composição Procuro no céu uma estrela, no sonho uma recordação Para enaltecer e louvar você, mostrando a Deus a minha gratidão Meu bem, ai de Aimee, é a flor do Caxandê Meu bem, ai de Aimee, é a flor do Caxandê Ai meu bem, meu bem, ai de Aimee, é a flor do Caxandê Meu bem, ai de Aimee, é a flor do Caxandê Ai meu bem, meu bem, ai de Aimee, é a flor do Caxandê Meu bem, ai de Aimee, é a flor do Caxandê